Bom, não tô comendo uma roupa, gente, porque eu não comei banho ainda, mas depois que eu vou fazer o adiante. Ó, hoje eu vou fazer peixe. Esse peixe é fresco, tirado aqui do nosso rio, né amor? Fuscado na represa. É, ali na represa. Tá com a cabeça aqui, mas eu não sei se faço hoje. Não sei. Vou cortar aqui o peixe. Tá limpo já. Vou pôr aqui. Ó, não sei se a faca tá bem afiada, sabe gente, mas vamos ver. Acho que tá. Tá não. Gente, eu vou pausar o vídeo daí, eu corto. Ah não, tá bom, assim. Eu acho, né? Ai, tá duro demais. Eu vou pausar o vídeo. Já volto. Então, gente, já cortei aqui, ó. Deu um tanto assim, né? Um peixe, mas é pra eu e meu esposo. Dá o que que a gente vai precisar aqui, ó. Eu vou pegar sal. Sal. Limão. Vou pegar um ovo também. Ai, não vai cair, né, gente? Cadê o trigo? Aqui, ó. Trigo. Gente, esse peixe, ele fica tipo, como posso falar? Tipo empanado, sabe gente? Fica tipo isso. Eu gosto de pôr também em sazão, só que sazão fica, dá um gosto muito estranho, assim. Mas vamos com sal mesmo. Eu vou pão tanto assim de sal, gente. Vou mexer com a mão, gente, porque eu não tenho essa. Minhas unhas estão curtas, ó. Não estão grandes. Se não, venham e falam, ah, vou tacar a unha, não sei o que, vai encher aqui, ó. Não, nada a ver. Muita gente tá perguntando do que que eu tô trabalhando. Então, eu tô trabalhando numa lanchonete. Faço o lanche, faço de tudo lá. Ó, daí eu vou pôr limão. Opa, derramou até no chão, gente. E assim por tiquete. Daí você vê o tanto que você tiver a base pra fazer. Vamos quebrar o ovo num copo. Porque senão o ovo tá estragado, às vezes. Não sei se esse é ovo comprado. Ou é do sítio. Acho que é do sítio. Ó, tá bom o ovo. O que eu vou fazer agora? Vou pegar um prato. E vou pôr aqui, ó. Só que eu acho que um ovo dá sim. Porque rende, né? Dá o que a gente vai fazer. A gente vai pegar óleo. Já deixa o óleo esquentando bem, gente. Eu vou pôr um tanto assim de óleo, eu acho. Um tanto assim de óleo. É muito óleo, gente. Mas senão o peixe não vai fritar. E já viu, né? Daí o peixe fica cru e não fica legal. Vou pôr aqui, vai demorar um pouquinho. Agora eu vou pôr aqui nesse potinho o trigo, gente. Acho que eu não vou peneirar o trigo. Vou pôr direto mesmo. Pôr um tantinho assim, porque vai que sobra, né? Daí não desperdiço. E o que a gente vai fazer primeiro? Ó, eu vou pôr ó, um pedaço aqui. Ah não, gente. Eu tenho que pôr sal aqui, ó. Um pouquinho de sal aqui no ovo. Isso. Ó, põe aqui. E já põe aqui. Ele vai ficar tipo empanado, sabe, gente? Bem gostoso. Ó, eu põe aqui. E por diante vai assim, gente. Ó. O ovo dá tipo um... Que ele fica mole, sabe? O peixe. Fica muito bom. Daí quando o óleo estiver bem bom, bem bom mesmo. Daí a gente coloca o peixe. Porque o peixe tem que estar bem... Cabanha bem quente pra pôr ele. E peixe é bom pra saúde, gente. Não faz mal, não. Muito bom. É, mas eu acho que é peixe cozido, né? Que faz bem. Ó, é facinho, gente. Não é um bicho de sete cabeças. Ó, daí... Assim por diante. Quando a banha estiver bem quente, Daí eu mostro pra vocês como vai ser, tá bom? Vou pausar o vídeo. Então, gente, ó. Já fiz aqui o negócio do empanado, né? Daí agora é a hora da gente pôr, ó. Ó, tá ótimo, ó. Quando fazer assim, tá na hora. Mas cuidado, gente. Pelo amor de Deus. Porque isso aqui é perigoso se queimar. Ó, daí eu coloco. Aqui, ó. Deu três, seis pedaços. Daí tá ótimo, gente. Daí assim por diante vai. Daí quando estiver bem prontinho, Eu vou lá em experimento pra vocês ver como é gostoso demais. Porque, claro, fui eu que fiz, né? Daí fica gostoso. Mas daí eu acho que vai ter a participação do marido, sabe, gente? Porque daí fica só eu fazendo o vídeo comendo, assim. Fica estranho. Mas daí os dois comem. Tá bom, gente? Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Gente, ó. Ele tá assim, ó, amarelinho. É branco pra amarelo. Bora, me dá um garfo aí. Ó, gente. Eu vou mexer com o garfo aqui, ó. Com mais uns minutinhos já tá ótimo. Mas eu não vou tirar agora, porque ele tá bem mole ainda. Tô virando aqui, gente. Pra vocês verem o jeito que já tá. Quando começar a meio dourar, Fica meio durinho, já tá na hora. Porque por fora ele fica durinho. E por dentro ele fica bem... Fala como eu posso explicar pra vocês. Bem macio, sabe? Uma delícia. Passam na casa de vocês, vocês vão amar, gente. Quem faz esse peixe assim, é minha mãe. Daí eu vi ela fazendo e pedi o jeito... Perguntei pra ela o jeito que ela fez, né? Ela explicou pra mim como faz. Daí eu aproveitei a dica e faço faz tempo que eu como peixe. Daí agora a gente tá fazendo. Daí agora aqui eu tô picando a salada. E pondo aqui. Esse aqui eu acho que eu vou jogar fora, gente. Porque ele tá meio velho, sabe? Daí eu boto aqui, gente. Vocês já viram eu fazendo salada muitas vezes já. Eu coloco aqui e deixo de molho, ó. Um pouquinho de molho. Porque se a caixa tiver um bichinho, ele sobe pra cima, ó. Ó, tipo, é isso assim, mais ou menos. Dá o tempero, vocês já sabem o jeito que eu tempero. Que é limão, cebolinha, óleo e sal. Fica ótimo. Ó, daí tá ótimo assim, gente. Daí eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Pessoal, ó, já tá bom. Já tá dourado. E eu já vou tirar ele. Gente, eu não uso aquele papel... Acho que é toalha, né? Que eles dizem. Porque eu não compro isso aí, não. Eu ponho assim mesmo. Ó, eu vou pôr aqui, ó. Meu esposo tá me ajudando aqui, gente. O cheiro tá muito bom. Mas eu não sei se tá bom de sal. Mas eu acho que tá. Porque eu ponhei até no ovo, né? Porque eu tenho o costume de pôr. Ai, gente. Mas eu acho que é o coitado do meu esposo. Acho que pingou. Só que ele fica bem molinho, gente. Pra quem, por exemplo, igual criança, assim, sabe? Que é bom que dá pra tirar o espinho que tiver. Sabe? Porque é meio perigoso o espinho, né? Mas é isso, gente. Ó, eu vou levar ele na mesa. Hoje a gente vai comer, ó. Arroz esquentado, porque sobrou. Salada e... É... Como posso explicar? Peixe frito. Daí meu esposo, ele vai vir comer aqui, né, amor? Pegar o prato pra ele aqui. Então a gente vai experimentar. Você quer garfo ou colher? Então, gente, daí agora ele vai experimentar e vai falar se ficou bom. Experimenta aí. Peixe? É, pode ser o peixe. Experimenta. Eu não sei se ficou cru, vamos ver aí, porque... Acho que ficou bom, não sei dizer. Ó, ele fica bem, ó. Ó, meu marido, ele é canhoteiro, gente. Se vocês perceberem assim, ele é bem canhoteiro. Até pra escrever, ele é canhoteiro. É, vamos lá. Ela sobe porque tá quente. Ficou bom, hein? Ficou bom. Eu vou experimentar aqui, gente. Pera aí. Pera aí, gente. Já experimento. Uhum. Gente. Pra quem gosta de muito sal, daí você põe bastante sal se você quiser. Mas eu e meu esposo não agra a comer com muito sal, não. Mas tem que tomar cuidado com o espinho. Mas mesmo assim, o espinho dá uma... Tipo uma... Fica meio durinho. Fica meio durinho. Mas tá ótimo, gente. Faço na casa de vocês, se vocês gostarem. Porque é muito bom o peixe. Eu acho muito gostoso. Mas é isso. É bom sempre variar o cardápio, essas coisas assim. Olha, a pessoa já comeu tudo. Esse come, gente. E tá gostoso mesmo, gente. Não é só porque eu fiz, mas tá gostoso mesmo. Então, gente. Agora eu vou jantar. Tenha uma boa noite. E até o próximo vídeo. Tchau.